Shalom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo explicando sobre a história de Jerusalém através dos seus nomes. A gente está fazendo passeios super interessantes, emocionantes por essa cidade e obviamente junto com meu amigo, guia, historiador André Weinberg. E hoje o André trouxe a gente para um lugar muito especial. A gente está aqui no túmulo do rei Davi e o rei Davi a gente sabe que é um dos grandes responsáveis por tudo que aconteceu aqui em Jerusalém. Então já dá para entender que tem tudo a ver com o que a gente está falando, mas explica para a gente melhor por que você nos trouxe aqui para esse lugar hoje, André. Mais uma vez, Morá, muito obrigado pelo convite e poder estar caminhando por esse local que eu gosto tanto que é Jerusalém e contar a história através dos nomes. O nome de hoje também está aqui na Bíblia, que é Cidade de Davi. Cidade de Davi. Está justamente quando esse que é o responsável por muito que aconteceu aqui, foi aquele que conquistou dos Jebuzeus, o povo que controlava essa região, conquistou dos Jebuzeus a cidade de Jerusalém e transformou ela na capital de todas as tribos de Israel. Foi uma das formas dele unir as tribos de Israel. E por quê? Porque justamente Jerusalém, o local onde segundo a crença judaica, Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher e Abraão foi sacrificar a Isaac e no final, como sabemos, sacrificou um cordeiro. Então, um lugar santo para todas as tribos de Israel e, na época de Davi, era um lugar que não pertencia a nenhuma tribo. Então, foi como ele encontrou para unir as tribos, fazendo a sua capital em Jerusalém. Por isso também a cidade vai receber o seu nome. Cidade de Davi. Cidade de Davi. Ir David. Ir David, em hebraico. E a pergunta, né, esse local aqui, nós estamos adiante do túmulo do rei Davi e, na verdade, muitos acreditam que este local é mais como um monumento que lembra o rei Davi, né, judeus e não judeus vêm aqui homenagear o rei Davi, mas ele estaria enterrado num lugar muito próximo daqui, mas não exatamente aqui. Um local que, até hoje em dia, a gente não tem a identificação. Então, esse lugar lembraria, né, o local do túmulo do rei Davi e homenageia esse que foi tão importante para a formação dessa cidade. Nós vamos, depois, né, entrar para conhecer esse local e nós veremos ali, né, pessoas que estão orando, estão rezando, pedindo o quê? Pedindo que a força do rei Davi, que a sua inteligência chegue a eles, aos seus filhos, mas também pedir outra coisa, que é, né, a questão da chegada do Messias, porque na crença judaica o Messias vem da casa de Davi. Aliás, não só na crença judaica, também na crença cristã. Como nós sabemos, existe uma ligação entre Davi, o rei Davi e Jesus na crença cristã. Davi não tem a mesma sonoridade, mas se a gente escrever em hebraico, a gente vai ter também a palavra dod. E o que é dod? Dod, hoje em dia, a gente tem como significado de tio, né, é um significado muito corriqueiro, do cotidiano, uma palavra que a gente fala bastante. Mas, mesmo hoje, num hebraico muito rebuscado, de poesias, ou antigamente, na época bíblica, a gente tinha dod, como, assim, com sentido de amado. Então, é, o Davi era a pessoa que era realmente amada por todos, né, Davi era um cara muito amado. Então, é, tem a ver com o nome dele, isso. É, e daí a gente tem também aquela famosa frase do Cântico dos Cânticos, Ani, Ledodi, Vedodi, Li, que é uma das frases mais bonitas, que eu, assim, adoro em hebraico, que é, eu para o meu amado, Ani, Ledodi, Vedodi, Li, e o meu amado para mim, que é essa coisa do amor recíproco e do amor verdadeiro. Então, é, isso tem tudo a ver com Davi e com Jerusalém, né, em geral. Muito obrigado. Então, vamos ver quanto ele continua sendo amado? Vamos, né? Bom, esse foi mais um vídeo, né, da nossa série Passeando em Jerusalém, aprendendo sobre a sua história através dos nomes, dessa parceria maravilhosa, eu junto com o André. E, muito obrigada, André. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre esse nome, Davi, do Rei David. E, é, fiquem atentos, que a gente ainda tem mais para mostrar para vocês, pessoal. Então, é isso aí. Leitra Ot, Leitra Ot. E até a próxima. Leitra Ot. E aí Leitra Ot. E aí Leitra Ot. E aí E aí